O secretário de Agricultura de São Lourenço do Oeste, Gilberto Bordinhon, explica O cadastro para receber os benefícios dos programas deve ser feito na Secretaria de Agricultura que fica junto à Prefeitura de São Lourenço até o dia 30 de abril Estamos recebendo todos os agricultores e produtores do nosso município para se cadastrarem junto à Secretaria de Agricultura na Prefeitura em São Lourenço para que eles possam se habilitar para receber o seu retorno que é o do programa Cheque do Leite, Cheque do Campo que será provavelmente pago durante a semana do município Aproximadamente 700 produtores serão beneficiados com os dois programas e a Prefeitura estima distribuir mais de um milhão de reais em recursos em 2023 Atenção para o horário de atendimento da Secretaria Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 na Secretaria de Agricultura O agricultor deve trazer todos os seus documentos pessoais e se dirigir ao balcão da Secretaria de Agricultura onde temos uma equipe pronta para atendê-los Agora são programas de benefícios bastante importantes para o produtor Com certeza, existem na nossa região, os municípios são pequenos de relevo acidentado também, mas eles têm uma vocação muito grande na produção de leite, de suínos, de psicultura, de apicultura e nós temos na nossa região a produção de leite que é o carro-chefe dos nossos agricultores Então a Secretaria de Agricultura de São Lourenço do Oeste juntamente com a administração municipal resolveu criar um programa e foi muito bem-vindo para os nossos agricultores e outros municípios podem ter outros tipos de programa não necessariamente tenha que ser igual ao nosso Mas esse caiu muito bem para São Lourenço, para os nossos agricultores e estamos pensando cada dia mais ou cada ano que passa melhorar mais esse programa para incentivar o nosso produtor que fique na propriedade, que produza o leite que tenha o seu retorno sem depender de repente de um emprego que muitas pessoas dependem, mas se ele tem uma terra hoje consideramos o agricultor um pequeno empresário onde ele faz o seu giro mensal na sua propriedade e não depende dele um dia de repente ser dispensado pela empresa e ficar sem ganho Então na propriedade dele ele é o dono da sua empresa e é um incentivo que a Secretaria de Agricultura juntamente com a administração dá a todos os nossos agricultores Para o cadastro do cheque do campo é preciso ter em mãos o extrato do movimento econômico referente ao ano de 2022 O documento pode ser retirado junto ao setor de nota fiscal de produtor rural do município na Secretaria de Agricultura e ainda a nota fiscal da utilização do benefício de 2022 Para o cadastro cheque do leite é preciso ter em mãos inventário animal emitido pela SIDASC extrato do movimento econômico da produção leiteira referente ao ano base emitido pelo setor de nota fiscal de produtor rural do município escritura ou matrícula do imóvel certidão negativa de débito e notas fiscais de compra no comércio de São Lourenço do Oeste referente ao ano de 2022 no valor igual ou maior do que tenha direito no bônus fiscal A Secretaria de Agricultura informa que poderá emitir o documento da SIDASC na prefeitura desde que o produtor tenha em mãos a sua senha Esta é a sexta edição do programa cheque do leite e a segunda edição do cheque do campo É uma substituição que a Secretaria da Agricultura fez de não mais mandar a máquina na propriedade fazer o serviço e sim ela dá o cheque do campo, na verdade ela dá um certo valor para que o agricultor contrate a sua empresa de confiança e faça o trabalho de fiscalização do trabalho recebido Então é uma coisa que fica mais, eu acredito, uma coisa mais transparente porque a Secretaria cobra sim a emissão de notas fiscais ela exige isso e o agricultor recebe o valor proporcional à sua movimentação tanto do cheque do leite quanto do cheque do campo 100%? 100% Também foram anunciadas obras de melhorias para as estradas do meio rural para facilitar a trafegabilidade Temos um compromisso muito grande em recuperar as estradas do interior que no final do ano ficou um tempo assim parado e muita chuva também que aconteceu vieram a danificar pontes e as estradas também e nós temos agora, estamos caminhando para a recuperação delas dentro de 90 dias temos o compromisso de deixá-las boas com ótima trafegabilidade para depois entrar o programa de britagem Nós temos um programa em andamento que provavelmente no mês de junho ou julho começaremos a fazer isso em todas as estradas do interior Então temos assim um compromisso grande de fornecer estrada boa para o nosso munícipe, para o nosso agricultor e estamos no caminho com certeza os três distritos estão trabalhando a todo vapor cada distrito dispõe de um parque de máquinas lá no seu distrito e todos estão trabalhando para fazer essa recuperação das estradas do interior O escoamento da produção, seja ele grãos ou leite e o trânsito dos veículos escolares todas as demandas exigem estradas em dia O que o agricultor sempre diz nós precisamos de estradas boas, trafegáveis então lá, além do escoamento de toda a produção que agora é época plena de colheita de soja, de milho frangos e carregamento de frango nos aviários tem também os transportes escolares e as próprias famílias, para a saúde enfim, é o mínimo necessário para o nosso agricultor é uma boa estrada e nós temos esse compromisso e sabemos desse compromisso e estamos trabalhando para atender a todos Recursos para isso, vem do município, do governo estadual, federal como que é que o município de São Lourenço se organiza para isso? Nós temos o retorno do fundo de participação dos municípios que é um retorno federal temos impostos municipais também o ICM que entra do município nós temos aqui várias empresas, indústrias em São Lourenço do Oeste e o retorno também do agricultor pela venda do seu produto por isso que nós pedimos a todos que vendam sempre com nota que tirem nota de tudo aquilo que comercializa no interior que isso com certeza vem em retorno de benefício para ele e sua propriedade